Liga, você comeu tanto, tanto, que eu fiquei com vergonha de você. Ave Maria, você comeu aquilo tudo. E eu preste atenção. Ainda repito. Oi, diga, diga. Não, o negócio tá aqui, é na beira. Eu preciso encontrar uma casa, porque tá saindo. O que tá saindo? O que? O que, meu filho? A bosta. Tá com caganeira, é? Claro, meu Deus. E agora a gente tá longe de casa, ficha. Eu preciso encontrar uma casa, porra, me ajuda. Mas ninguém gosta de botar ninguém estranho dentro do banheiro da casa, não. Não, mas eu não sei se você viajar, não é possível que um... Bora, bora chamar naquela casa ali, vai, bora, bora. Moça, onde casa? Ai, calma, calma. Onde casa? Rápido, moça. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Moça, é o seguinte, minha amiga tá passando mal, ela tá com caganeira, né? Por favor, moça, não posso botar ninguém aqui? Não, por favor, moça. Mas eu não sou estranha, não, moça, olha. Não, não, vai cagar em outro lugar. Não, mas ela tá se cagando já, moça. Moça, por favor, aí você vai cagar nas caixas ali. Vai, moça, por favor, deixa ela cagar aí, moça. Moça, é coisa rápida. Vai, amiga, vai, vai, amiga, vai, 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 amiga. Vai, 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 amiga, vai, vai. Vou chamar a polícia, viu? Ô, mulher. Você tá morta. Mulher, porque não teve como muito esperar não, mulher. Abre a porta, não chamar a polícia. Meu Deus do céu, mulher, eu tava mal, eu tava mal. Você não viu o que eu tava aqui? Vira um super heroína. Você olha pra mim e só vê uma menina. Se eu der minha sentada, ninguém se aproxima. Deixa eu te defender. Descendo até o chão. Serei sua proteção, chão, 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 chão Deixa eu te defender, descendo até o chão Serei sua proteção, chão, 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 chão